Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma review, na verdade, dessa paleta aqui da Lorac Mega Pro. Eu coloquei uma foto lá no Instagram, que ela chegou pra mim ontem e já teve gente que me pediu pra fazer vídeo também. E realmente eu acho que é válido porque é uma paleta que muita gente tá querendo e não tá conseguindo. Foi bem difícil de conseguir, foi uma saga pra conseguir essa paleta, eu diria. Porque ela foi lançada no site da Lorac, vou até contar um pouquinho a história dela pra vocês. Eu já queria comprar ela quando eu vi as fotos do lançamento, né? E aí eu vi que ela ia ser vendida por 59 dólares. Eu achei um preço bacana, né? Pra uma paleta que vem 32 sombras, então vem bastante sombra, né? E ela também vem sombras opacas e sombras com brilho, então achei que seria bem usável e achei o preço bom. Porém, quando lançou no site da Lorac, eu tentei fazer a compra direto pelo site, eu ia redirecionar a paleta e eu não consegui. Os cartões que eu colocava não eram aceitos, eu não sei se no site da Lorac tem algum bloqueio que mostra que o cartão não foi emitido lá fora, né? E foi emitido aqui. Então não aceitava. Depois de uns dias, começou a vender também no site do Amazon. E aí eu cheguei a conseguir comprar no Amazon por duas vezes, porém o Amazon me devolvia a compra dizendo que o meu endereço de lá dos Estados Unidos, né? Que era pra onde eu ia redirecionar, não batia com o endereço do meu cartão. Óbvio, né? Porque eu moro no Brasil e o endereço que eu tava pedindo pra enviar dos Estados Unidos. Eu respondia o e-mail deles informando que era realmente um endereço diferente, que era pra ser entregue, porém eles cancelavam a compra. Então não dava certo. Tentei ver em algumas lojinhas dessas meninas que costumam mandar aqui pro Brasil e a maioria delas não tinha essa paleta porque ela lançou num dia e já esgotou no dia seguinte. E ficou esgotada por bastante tempo. Então não conseguiram, a maioria das pessoas que eu tentei contato não estavam conseguindo ela. Teve uma loja que tava conseguindo sim, só que eu achei o preço muito caro. Ela tava pedindo R$399 na paleta e eu achei o preço muito salgado. Então não comprei com ela e ela já tava recebendo aqui no Brasil. Não sei se essa loja, se ela conseguiu fazer compra de algumas, né? E aí já tava recebendo, enfim. E aí até que eu cotei lá com a menina da Fricotes, com a Andrea da Fricotes e Detalhes e mandei um e-mail pra ela. O valor que ela tava cobrando era um valor de R$269,00. Aí eu parei pra fazer as contas, né? R$60,00. O dólar tá mais de R$2,00 e às vezes chega a R$2,50. Tem o risco da taxa, tem o frete. Então achei que valeria a pena comprar com ela, né? E é uma pessoa de confiança também. E eu recomendo muito essa loja pra vocês. Ela me atendeu muito bem. A paleta chegou muito rápido. Na verdade vai pra ela e ela manda pra nós, então não tem risco, né? De ter que pagar a taxa pela paleta. Então assim, eu mandei o e-mail pra ela num dia. Na mesma semana eu fiz o depósito de parte do valor e aí ela me disse que teria 30 dias corridos pra chegar. Porém com 15 dias chegou. Eu acho que ela já tinha feito a encomenda antes de algumas paletas. E aí ela me... Assim que chegou ela já me mandou um e-mail, já encaminhou pra mim. Ela manda por pack, com seguro, enfim. Então assim, eu achei o atendimento dela excelente, super bacana. Tudo ela me mandava por e-mail. Eu tava sempre me dando satisfação de como tava o pedido, mesmo estando dentro do prazo esperado, né? Então eu super recomendo pra vocês. Então eu vim fazer esse vídeo mesmo pra mostrar as cores, mostrar pra vocês o que eu achei e vai ter os swatches dela também, tá? Então ela vem assim, ó. É uma... Na verdade é um papelão aqui essa embalagem e ela é quadradinha assim e ela é bem fininha, ó. Isso que é legal. Ela cabe em vários lugares porque ela é super compacta. Aí ela vem com esse espelhão aqui, tá? Que é um espelho bem grandão e aqui estão as cores. Como ela é de papelão, ela dá uma sujadinha conforme a gente passa os dedos nela, tá? Então, o que que eu gostei principalmente nessa paleta? Sombras mate e sombras com brilho, tá? Então tem a opção de você fazer uma maquiagem mesclando e você não precisa pegar mais sombra nenhuma, porque aqui, pelo menos pra mim, as cores mais usáveis estão aqui. Então dá pra fazer um olho preto, dá pra fazer com brilho, dá pra fazer um olho champanhezinho básico, dá pra fazer um olho só marrom. Então eu achei ela super compacta e super completa. Então, ó, aqui, na verdade, são as duas primeiras fileiras, teoricamente, são de sombras mate e as outras duas fileiras de baixo são de sombras com shimmer. Porém, essa daqui de cima, essa white aqui, que ela deveria ser totalmente mate, ela tem uns pequenos brilhinhos e eu achei ela bem linda. Então eu achei a paleta bem usável, tá, gente? Então aqui estão as cores pra vocês, ó, tem essa sujeirinha. O que que eu achei das sombras? Eu fiz essa maquiagem que eu tô usando com essa paleta. O que que eu achei das sombras? Elas pigmentam muito bem, elas dão uma esfareladinha pouca, pra quem tá acostumada com as sombras da Urban Decay, sente um pouquinho de diferença, porque na hora que você passa o pincel, ela já meio que espalha, assim. Porém, ela não faz aquela sujeira. Se você souber trabalhar com cuidado, com delicadeza, ela não vai fazer aquela sujeirona como se fosse uma sombra muito solta, que nem aquelas da Vult, sabe? Que tem umas paletinhas da Vult que sujam bastante. É, porém, elas são bem pigmentadas. Eu usei primer pra fazer essa maquiagem, então achei que fixou super bem. E o principal mesmo que eu gostei foram as cores, tá? Então, em seguida eu vou mostrar pra vocês no vídeo, né, as cores, os swatches, enfim, de todas elas. E aí depois eu volto pra me despedir. Então, essa é a primeira fileira, essa daqui, a gente tá medindo. E aí em seguida eu mostro os swatches da primeira fileira. Então, a primeira é a Cream, que é essa daqui, a segunda é a Faun, a terceira é a Camel, a próxima é a Sepia, a próxima Dust Plum, a próxima Orquide, depois vem a Mulberry e depois a Expresso, que é um marrom bem escuro. Dessa primeira fileira, as que eu mais gostei foi a Dust Plum, que é essa daqui, que tem um fundinho meio vinho. Gostei muito dessa Mulberry aqui também, que também é um vinho mais aberto. E a Expresso, que é esse marrom bem pigmentado aqui. Então essa é a primeira fileira. Essa é a segunda fileira. Agora, a gente vai pra segunda fileira. Então a primeira é a White, a segunda é a Kaki, a terceira é a Brown, a próxima é a Stone, depois a Lilac, depois o Steria, depois a Gray e por último a Black. Dessa fileira, eu gostei muito da primeira, que é a White, eu achei um branco bem bonito, ela tem uns brilhinhos bem pequenininhos, ela é praticamente mate, mas ela tem uns brilhinhos bem de leve. Gostei muito da Stone também, que ela é um marrom com um fundo meio acinzentado. E gostei muito dessa cinza aqui, que ela é mate e ela pigmenta muito bem. Então essa daqui é a segunda fileira das sombras. Essa é a terceira fileira. Agora, as sombras da terceira fileira. Então essa primeira, que é a Opal, aí ela tá um pouco distorcida, acho que por causa das minhas veias, mas ela tem um brilho bem dourado. Depois é a Sand, que é essa aqui. Depois é a Copper, que é essa aqui. Depois, Siena, Apricot, Blush, Merlot e Indigo. Não sei se vai captar o brilho dessa Indigo aí na filmagem, mas ela é a mais bonita até agora pra mim. Ela é preta, com vários brilhos em tom de roxo. Eu achei ela bem linda e eu gostei muito dessa aqui também, que é a Merlot. Essa fileira é uma das mais lindas, porque as sombras são bem brilhosas, bem bonitas. Então essa é a terceira fileira. E essa é a quarta fileira. Agora vamos pra última fileira. A primeira é a Vanilla. A segunda é a Cachemir. Depois, Smokey Topaz. Depois, Dust Rose. Granite. Depois, Maroon. Deep Teal. E por último, a Caviar, que é um preto. Dessa fileira aqui, eu gostei muito dessa Dust Rose aqui. Achei ela bem linda. Gostei bastante também dessa Deep Teal, que ela é um cinza, meio chumbo, mas ela tem um brilho meio esverdeado, assim. Bem linda também essa última fileira. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dos swatches, das imagens. Tentei chegar assim o mais próximo possível. Eu vou deixar fotos também lá no blog, pra quem quiser ver as cores de pertinho, os swatches de pertinho, tá? Eu acho que as outras paletas, eu até já tive interesse em comprar aquela Pro Palette, que eu achei que ela era bem lindinha também, que ela é dupla, assim. Mas fica a dica pra alguém que estiver procurando, se tiver interesse, realmente, eu acho que vale a pena, sim. Essa paleta, ela é bem completa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam, se vale a pena, se não vale, que cor que vocês mais gostaram. Enfim, é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.